Umbanda do Brasil, W.W. da Mata e Silva, Mestre Iapacani, Livraria Freitas Bastos, sobre os hinos ou contos cantados como expressão religiosa, mística e mágica. É um fator tradicional, histórico e iniciático que todos os povos ou raças, dentro de suas variadas expressões religiosas, místicas e mágicas, invocavam e invocam suas divindades, seus deuses, suas forças ou suas entidades espirituais, através não somente da palavra falada, mas, muito mais, da palavra cantada, que tomou várias denominações ritualísticas ou litúrgicas, como sejam hinos, salmos, cânticos sagrados, mantras ou macrons, pontos cantados, etc. Então, sabemos que a palavra falada ou cantada não é uma propriedade nossa, foi-nos dada por Hortoga, pois, sendo, nada mais, nada menos do que o próprio som articulado. Este som é universal e, em sua essência, traduz o próprio verbo divino, ou seja, a voz das potências superiores, dos orixás, etc. Ensinam os mestres do ocultismo indiano ou oriental e os do ocidental, que todo aquele que possuir uma parcela do poder consciente da palavra, deve usá-la, medida, pesada e contada. Ela pode movimentar poderosas forças sutis da natureza, pela magia de suas vibrações, dentro de certas inflexões, que podem tomar os seus sons, devido a determinados fonemas, vogais, etc. Assim é que certas palavras, através de um hino, cântico ou ponto, são de uma poderosa força invocatória, pode provocar fenômenos. Portanto, quando entra um aspecto cantado, esse poder duplica, porque pode emitir maiores vibrações, na tônica mística, religiosa e especialmente na magia. As escolas de yoga ou do ocultismo oriental, e mesmo do ocidental, ensinam cuidadosamente que cada força ou elemento básico da natureza tem o seu som próprio. Então, cada palavra que pronunciamos, sendo sons articulados, tem forçosamente que ter suas correspondências astrais. Ou no éter, se um magista sabe que certos sons emitidos, pelo canto de certas palavras, no mundo físico, despertam sons afins, no plano invisível, e incitam alguma força no lado oculto da natureza. Ele também sabe que isso é devido ao efeito positivo da harmonia deles, do ritmo vibratório que se emprega a ar. Bem como também sabe que cânticos barulhentos, gritantes, desenfreados, projetados mais pelo aspecto instintivo dos humanos seres, são de efeitos negativos prejudiciais e de atrações inferiores, pois vão corresponder-se com seus elementos afins, no mesmo éter astral. Assim é que temos constatado em certos pontos cantados de nossa corrente, uma força de inflexão, e de expressão tal que empolga, domina e produz até fenômenos psíquicos e espiríticos ou fenomênicos. Temos, portanto, em ação o que os hindus chamam de mantras cantados, porque há os falados também, que entram em estreita ligação com o que chamam de tátuas, e não um bando esotérica denominamos de linhas de força. Então, se coordenarmos pontos cantados com frases de inspiração religiosa, de acordo com a chamada escala musical, temos os hinos religiosos, que despertam os sentimentos místicos e mesmo a fé. No entanto, quando são coordenados com acentuada repetição rítmica de certas palavras, frases, sílabas ou vogais, dentro de determinadas inflexões, musicais ou cantadas, passam a vibrar em relação com as forças mágicas correspondentes no éter astral. É o hino ou o ponto mantrâmico. É onde entra a regra. Os mantras constam de sons rítmicos. O som é o mais eficaz e poderoso agente mágico e a primeira chave para abrir a porta de comunicação entre seres do plano físico e os do plano astral. Agora podemos reafirmar o conceito oculto dos pontos ou hinos da corrente astral de umbanda, como certas combinações de vogais, sílabas, palavras ou frases ritmicamente dispostas e relacionadas com o aspecto místico e mágico da dita corrente e que são cantados dentro de determinadas inflexões, a fim de se porem em relação com as vibrações correspondentes no éter astral. Portanto, entra no entendimento de qualquer um, lendo o exposto, que batucadas, gritos, palmas, cantorias ditas como curimbas, muitas vezes compostas com frases ridículas, sem exprimirem uma imagem de ligação ou correlação, conforme cantam por aí, por esses terreiros rotulados de umbanda, são nada mais, nada menos que projeções vibratórias confusas que vão diretamente afinar com o que há também de mais confuso no astral. São essas cantorias pontos de atração para espíritos atrasados ou para o astral inferior. Nossos caboclos e pretos velhos e mesmo os exus de lei jamais ensinaram isso em tempo algum.